É isso. Mas, Jonas, quero que você responda a sua pergunta que você colocou. Você acha que o que está acontecendo com a profissão? Está acabando? Para a gente finalizar o boteco aqui, responde a sua provocação também do seu texto, títulos polêmicos. O que você acha? Eu, ainda que quem sofre mais com a desvalorização, não talvez da profissão, mas a desvalorização de valor, seja ainda o agente de carga, na minha opinião. Porque esse cara está vendendo o tempo inteiro. O despachante aduaneiro, por exemplo, ele está vendendo o serviço dele que vai ser utilizado, vai ter aquele valor mais ou menos fixo. Agora, agente de carga, eu vejo que eles são mais leiloados. A Trade & Compre já fornece serviço, às vezes até está o despachante aduaneiro lá dentro e tal, tem outro serviço lá dentro, tem inteligência tributária e tal, eu vejo que quando consegue um cliente, fica. Eu vejo até aqui na minha empresa, na agência de marketing. Quando a gente consegue um cliente, que a gente entende como se comunicar, como ele quer, o que ele quer comunicar, quais são os objetivos. Cara, se a gente fizer a nossa parte legal, mesmo tendo os vacilos que nós somos humanos, eles continuam com a gente. Agora, agente de carga, eu vejo que esse cara é o que mais sofre, na minha opinião. E eu não vou me fazer de santo aqui. Eu fui o cara que também desvalorizou eles e ficar martelando, eu quero preço, eu quero preço, eu quero preço. Mas a hora que você entende o valor que cada um tem, e cada um tem um valor, às vezes, em coisas específicas, um certo modo de embarque, uma rota específica e tal, que os caras são bons, ou eles têm outras funções acessórias. Mas eu vejo que o agente de carga é o que mais sofre. Só que assim, também, o cliente do comércio exterior não é fácil também. E eu acho que também corretora sofre bastante com isso. Os caras também vão ter, vão... Quem que tá com a melhor cotação agora? Quem que tá? Vou fechar contigo. Dando-se o outro que me ajudou a resolver um problema que eu ia ser acusado de lavagem de dinheiro. Vou fechar com isso aqui que tá mais barato agora. 30 dólares, 20 dólares é relevante. Walter, pra gente fechar aqui, já tem, faltam... Já estamos em quase uma hora. Sua dica, até enquanto despachante, do que que espera o despachante aduaneiro e o que que ele tem efetivamente que fazer? Qual é... Pra esse cara não morrer, ele tem que seguir... Que cartilha? Eu não gostaria de usar o termo pra ele não morrer, porque isso aí já tinha muita polêmica. Não, mas a gente tá... A gente tá tudo molhado já, já tá na chuva. Eu acho que... Eu até queria pegar um gancho com o que foi proposto, né, até pela Cleide, do sindicato lá de Santos, e queria até agradecer o texto que ela me mandou, mas é o início, talvez. Eu acho que a gente poderia ver... Porque as coisas são cíclicas, né? Você tem a morte e o nascimento sempre interligadas. Então, o que é que esse profissional deve buscar, que ele tem que buscar como início, né? Eu entendo que hoje é inafastável os três pontos da gestão moderna, que é a parte de meio ambiente, a parte social e a parte de governança. Dentro da governança, o compliance. Então, tem que buscar, conhecer, entender, seja para a LGBT, seja para a atuação no despacho aduaneiro, seja na atuação que a empresa tenha, os impactos sociais, ele precisa se inserir nisso. E, fundamentalmente, porque só a defesa, né, que é quase uma defesa própria, né? Capacitação, capacitação e capacitação. A gente não perde nada do que a gente aprende, né? E eu não sei, eu gostaria de, que os próprios colegas pensassem, o que eu investi na minha carreira em capacitação nos últimos 12 meses? Eu acho que essa pergunta ele deve fazer. Se ele encontrar que tem um valor baixo, repensar. Repensar. que tem um valor baixo, que tem um valor baixo, que tem um valor baixo, que tem um valor baixo baixo, que tem um valor baixo baixo, Obrigado.